é motivo de alegria compartilhar mais uma árvore com vocês hoje iremos falar de uma árvore exótica né pessoal já tem pessoal que torce o nariz para a árvore exótica né para a árvore exótica eu já não acho que toda planta é benigna toda planta vem para o bem o que a gente precisa plantar plantar planta planta quanto mais se planta mais espaço tem quanto mais espaço tem mais diversidade tem quanto mais diversidade tem mais ambientes têm e assim vai e assim a gente vai progredir né não regredir é essa aqui é conhecida como uma super alimento ela tem tanto nutriente que nosso corpo nem consegue absorver toda a riqueza e complexidade de nutrição que ela tem estou falando dela da moringa moringa oleífera né oleífera o nome científico dela moringa em oleífera o pessoal conhece mais como moringa morangue acássia branca né acássia branca porque ela parece ela tem uma vagem né e geralmente as acássias família fabácea que tem vagens né as folhinhas pequenas mas ela é de outra família ela ela é da família moringássia é a própria família da moringa né não é uma família muito diversa ela é uma planta de origem asiática é mais precisamente ali da região da Índia né é de uma área assim mais mais descido é de um semiárido da Índia na verdade não é daquela região mais tropical da Índia não é que a Índia ela tem áreas regiões que chove muito e tem regiões que fica muito tempo de ser que tem desertos ela gosta de solos mais secos e arenosos né ela pode ser produzida em 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 solos argilosos mais úmidos mais encharcados mas ela ela é uma planta que vai melhor que vai desenvolver melhor em solos de pobreza química né é para você ver né como se transforma o ambiente né geralmente se a gente tem locais assim que tá extremamente degradado e essa planta é fundamental para sistemas agroflorestais é se você tem uma área que tá totalmente degradada solo descoberto você não tem insumo para colocar de fora essa planta você pode plantar num areal na área de um solo bem drenado que ela vai desenvolver ela vai desenvolver o pessoal aqui já começou a retirar algumas estacas aqui né essa aqui eu tô numa área eu não fui eu plantei ela não eu plantei várias outras por volta de umas 15 eu faço estaque em outro lugar eu vou começar a trazer para essa área aqui também para ter mais mais opção pessoal né para ela não só tirar ela porque essa é uma planta que parece que quanto mais você poda mais ela gosta mais ela volta vigorosa e com mais nutrição é uma planta que você pode usar na nutrição humana né eu eu confesso que assim também você não pode acreditar que ela vai curar você dos problemas que você adquiriu na sua vida ao longo da sua vida inteira né se você é uma pessoa sedentária que você bebe muito e você vai querer curar tudo com seus problemas com ela não vai acontecer isso agora se você fazer o uso diário contínuo né tentar diminuir né as coisas que te fazem mal né tudo que é excesso já é ruim né pessoal quem sou eu para falar não tô falando faça que você bem entender não tô jogando ninguém gente é mas é uma planta que você assim você tem pessoa que acha que vai tomar duas cápsulas do remédio ou vai comer ela vai fazer um refogado cavagem e vai tá boa não você precisa fazer uso constante dela né você precisa tá utilizando a dela sempre e ela pode ser multiplicada né agora falando a parte mais né ela tem tudo tem mais vitamina c do que a laranja tem proteínas tem vitamina b de ferro aí ó são folhas é tripinadas né na verdade né na verdade é na verdade são folhas compostas né tripinadas mas são folhas compostas né peciuladas é para o ser humano seria interessante consumo das folhas e das vagens né e o óleo para fazer sem a semente para fazer o óleo já para nutrição animal você pode utilizar as folhas as ramas das folhas da linha do peciuladas para alimentação de galinha até os ramos ali para vacas e porcos né galhos maiores já são mais elaborados pode conter alguma toxina é mas é isso só no detalhe uma madeira mais esbranquiçada né o pessoal utiliza essa madeira para fazer algumas fibras é fibra papel produção de celulose como ela tem um desenvolvimento muito rápido né uma árvore dessa aqui não tem não tem três anos de idade e já tá desse tamanho e se você podar ela vai crescer mais soltar mais galhas soltando né você plantar ela é só você tirar uma bestaquinha um galinho daquele ali você colocar no chão pode ser no areal ele vai né vai cair as folhas de imediato mas depois vai rebrotar brotos novos e por semente também vai ela vai ela vai rápido também cobre com areia com um pouquinho de folha e joga lá começa a regar ali uma vez por dia é no tempo mais seco no tempo mais úmido se tiver em contato com a chuva não precisa nem regar já vai germinar lá você consegue ver a semente germinando e transfere para o saquinho lá com 6 7 centímetros e já pode transferir para o chão com 30 40 centímetros no começo geralmente ela sofre muito ela é muito atacada por por formiga cortadeira mas é normal ela já ela vai se desvencilhar porque ela produz muita quantidade de biomassa né e logo se desvencilha e desenvolve e é uma planta fantástica a vida pura é multiplicar pessoal pega por estaco não tem problema você pode não vou fazer isso né porque tá aqui ela tá servindo como poleiro ela tá aqui ela tá numa parte de regeneração não vou ficar tirando né eu não tô numa área pra pra mim fazer isso pra eu fazer isso mas você pode tirar ali pedindo permissão para o dono cortar ela porque ela vai vir rebotar com mais três broto maior que esse aqui e você pode estaquear fazer várias filhas dela né 56 filhas dela com estacas de mais de 40 centímetros ali pode ser menor mas acho que 40 centímetros ou mais você dá estacas de qualidade que desenvolve rápido né você tem estaca que com um mês mês um mês e meio já tá dando vagem né já tá produzindo fruto né isso de uma forma né é extremamente interessante então ela não ela desenvolve muito bem em solos variados mas ela prefere mesmo os solos pobres secos e bem denados né solos adenosos era isso que eu tinha para falar sobre a moringa oleífera se você conhece mais alguma curiosidade sobre ela nos informem comentem no que ela te ajudou e ela cria cria se você precisa fazer uma safra agrofloresta ela cria bionasse você vai tirando você vai botando no chão essa biomassa e ela vai melhorando o ambiente em geral né ela sempre tá crescendo ela sempre tá passando informação de crescimento e quem tá do lado dela as árvores que estão do lado dela sementes sementes também para germinar né que tem sementes que tem uma dormência de um dois três quatro anos né é beneficiado era isso que eu tinha para falar muito obrigado quem chegou aqui deixa o seu like comentem pessoal até a próximo até o próximo vídeo moringa oleífera vamos espalhar ela em maravilhosa planta fantástica comestível eu tô comendo na salada eu vou até levar um raminho aí para mim comer na salada ela é picante né bom bom demais bom maravilhosa o Obrigado.